Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do professor Rodrigo Costa. E nesse vídeo vou mostrar para vocês uma forma alternativa de resolver o desafio Forense 50 do evento Maratona Hacker 2 disponibilizados no Sucuri Hacker Club. Na resolução anterior eu utilizei um programa chamado Streams, só que no caso do Windows 8 em diante, existe uma ferramenta disponibilizada no próprio PowerShell que é capaz de resolver esse problema de forma bem simples. Então vou abrir aqui o prompt comando, entrar na pasta onde está o arquivo baixado, já extraído. E aqui vou abrir o PowerShell. Então aqui já estou com o PowerShell aberto e dou o comando getItem do arquivo .barra flag na cara menos stream asterisco. Quando eu faço isso aqui, ele me lista as streams do arquivo. Conforme vocês podem ver aqui, existe um stream chamado .flag.txt. E aí eu posso pegar esse conteúdo de forma bem rápida, usando o comando getContent.barra flag na cara .tjpg menos stream .flag.txt. Quando eu faço isso, eu obtenho aqui a flag, eu posso marcar aqui a flag para copiar, retorno à plataforma e pontuo. Então, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo, obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau. Tchau.